Então pessoal, quero fazer um vídeo hoje falando sobre a apartação de umas bezerras que eu estou fazendo aqui e de um cercado que eu fiz ali para apanhar elas, né? Eu falo aí sempre nos vídeos que é interessante a gente ter alguns espaços e a gente ter alguns métodos para mexer com gado que assim facilita, né? Então esse gado eu quero tirar para mim ficar um ano com esse gado. São as bezerras meio sangue cimental e eu vou apartar elas aqui um pouco aqui, acho que é oito que eu tenho nesse lote e vai vir mais quatro de um outro lá de cima para poder completar. Mas hoje a gente só vai mexer com oito, tá certo? E aí eu quero mostrar aí para vocês detalhes do dia a dia e o desenvolvimento aí desse gado. No caso, as bezerras são meio sangue cimental, filhas desse boi aí, ó, que é cimental puro, tá certo? Então a ideia do vídeo é vamos apartar o gado, botar no piquete, botar proteinado e engordar essas crianças, meu filho, viu? Mas antes quero dizer que o que nós temos que fazer antes de tudo é agradecer a Deus e pedir a Ele para que possa abençoar o que vamos fazer. Então, Senhor, o teu nome é grandioso, maravilhoso, tu és o conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Assim é o que diz a tua palavra. Então, vamos dar continuidade no trabalho aí do ragazin e cê vem comigo aí, viu? Tamo junto, minha galera! Show! Aí, tamo indo aqui. Elas acharam ruim lá que tem... Meu irmão tá lá na casa. E aí elas acharam que refugaram lá alguma coisa, né? O ragazin não chega lá. Bora! Bora! Você gosta da lida do gado? Então vem comigo! Olha essa vaca. Tá pertinho de criado, não tá? Tamanho dessa vaca. E o pai é aquele amarelo lá. Aí sai um beijo ajeitado, não vai? Ó, uma das vidas que eu vou apartar é essa. Essas maiorzinhas aí, tudinho, eu vou apartar. Aí elas vão direto para o proteinado. Eu acredito que Vai dar um bom desenvolvimento Então o gado está aí Devagarzinho nós vamos levando elas aqui Tem uma bezerrinha ali que eu vou fazer um remédio Bundinha toda suja, ela está com a caganeira Bora minha gata, vamos Oh 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 E aí pessoal Louvado seja o nome do Senhor Rio Com aquele maravilhoso buquê de rosas que ele fez ali para contemplar a beleza dele né O gado está preso, uma das bezerras é essa daí de frente, essa chifrudinha A outra é aquela ali ó, atrás daquela vaca marrom e entre outras aí Eu estou mostrando o gado num todo né, tanto as meio sanguinhos cimental, que é essas menores Quanto as vacas que são a mãe delas, aquela dali é uma ó, o nome dela é tiazinha não tem 99, diferentona Aí, aquela dali também é outra ó, uma das que vai desmamar, aí só tem fêmea, os machos eu já vendi, o meu foco, o meu objetivo aqui é engordar as fêmeas, ó, olha essa bezerra ó, desmama viu, olha, olha a traseira dessa bezerra, aí não tem perigo de uma bezerra dessa não dar sete arroba e meia, eu digo que do jeito que ela está aí se leva pra balança é oito arroba, então eu vou desmamar essas bezerras, vou colocar elas nessa bombaça aí ó, que vocês estão vendo, Com um proteinado, o cercado é pequeno, não dá nem um alqueire, que é pra poder elas não se dispersar demais, aí eu vou separar elas e vocês vão acompanhando aí no decorrer do vídeo Quando eu tiver com elas separadas aqui dentro do curral, vou fazer um vídeo também, pra gente ir acompanhando o desenvolvimento do gado Qual é o meu objetivo com essas bezerras? Eu quero ficar com elas um ano, nós estamos em maio, né, 2020, mês de maio, e eu quero em abril ou maio do ano que vem, eu quero ver o que esse gado vai me dar de resultado Pretendo não vender, só vou vendê-las se aparecer um excelente negócio, não tem nem que ser bom, tem que ser excelente, ou se eu tiver alguma precisão Porque aí eu tenho que vender mesmo, porque é disso aqui que eu vivo, né, então devagarzinho, vamos acompanhando aí, o gado tá aí, as mães delas estão aí, né Já é uma vacada diferenciada, uma das menores é essa mochinha e outra que tem ali no meio, mas as outras é tudo vaca de 15 arroba Essas 52 aí é grande, Moni também é grande, é tudo umas vacas razoáveis, então vocês vão ver as bezerras delas aí como é, viu? É nóis, tamo junto, balança a boiada, meu filho, arranca a topa e manda boi! Então, pessoal, as bezerras estão aí, ó, com exceção de uma desse lotinho aí, aqui tem sete, né? Aí uma, uma eu soltei pro pasto, ó, ela tá lá pra baixo Aí, aí estão, essas bezerras elas têm a média de oito meses, eu tô querendo tirar uma ali Mas não sei se eu vou tirar não, que eu vou dar proteinada a elas, é bom porque desocupa a vaca, sabe? Quando você tira a bezerra logo dela Porém, quando você deixa, quanto mais tempo você deixa, judia da vaca Porém, a qualidade da bezerra é melhor Como, por exemplo, vocês se prestarem atenção aí Dá pra ver que essa bezerra que tá andando por fora aí, ó Tá na frente ali, ó, chegando na porteira Aquela bezerra é boa! E essa de trás dela também é top! Porém, elas têm um pouquinho mais de idade, ó, tá vendo? Ela já tem uns oito meses É, acho que sobrando um pouquinho E as outras estão entre sete meses e meio e oito meses Por isso que tem uma diferencinha de tamanho Esse gado, essas bezerras, elas já são uma experiência que eu tô fazendo É, com gado de cruzamento, né? Que esse cruzamento chama o cruzamento industrial E a gente já vê uma qualidade O gado Nelore é bom? É, excelente! Porém, se a gente pegar a bezerra Nelore e colocar do lado Pra pesar junto com essas bezerras aí Como aquela que tá mijando ali, ó Não é toda bezerra Nelore criada a pasto O gado comum, tá? Que não é, não é gado de elite, né? Que chega junto de uma bezerra dessa, não Então, pessoal A ideia Deixar essas bezerras Nesse pasto aí que a gente tá vendo, ó Né? Deixar elas aí Um ano Não vão ficar só nesse pasto, né? A ideia é que eu desmamar nesse pasto Elas vão passar aqui Uns 30 dias Eu pretendo Que elas fiquem aí uns 30 dias Comendo um proteinado De médio consumo Eu vou adaptar elas No início sem sal Sem sal branco, né? Só com A soja A quilhera de milho E um núcleo, né? No caso eu vou Eu vou dar um sal mineral puro Junto da soja E da quilhera de milho Quando tiver mais ou menos aí Uns 15 dias Que elas já vão estar comendo bem Aí eu vou Fazer já um proteinado específico, né? Aí eu vou colocar um pouco de ureia Tem as quantidades exatas É... E vou colocar a soja De acordo E vou colocar o sal branco Qual é o objetivo do sal branco? Apenas regular consumo Porque o sal branco Não traz nenhum benefício Pro gado Eu acredito até que traga A vontade de beber água, né? Porque eu acabo a pegar A comida salgada Só dá vontade mesmo De beber água Mas pessoal Não tem nutriente Inclusive Fica uma dica também Aqui no vídeo Se você tem Um gado E... De repente Né? Você tá dando só sal branco aí Mude sua estratégia Que isso aí Não vai dar um bom resultado Pra você não Viu? Tá certo? Então o gado tá aí O foco é esse Eu vou falar mais Algumas características Pra gente tá aí Aprendendo um pouco mais Um com o outro Aí o reino tá aqui Cansadinho Suadinho Não tem? É É assim mesmo O trabalho, né? Ó Aí elas estão aí Pessoal Inclusive um amigo Me perguntou aí No canal Se uma bezerra dessa Eu consigo tirar Depois de desmamada Com um ano Se eu consigo tirar elas Pesando 14 arrobas Eu acho muito difícil Naquele pastejo rotacionado A não ser E somente com sal mineral Agora eu consigo tirar A minha pretensão é essa De tirar essas bezerras aqui Com 12 arrobas Esse é o meu foco De tirar elas daqui Um ano Final de abril Pra o início de maio Eu pretendo Tirar elas Com média de 12 arroba Vão ter outros vídeos Não é só esse Esse é o inicial Que vocês estão vendo Porém o foco mesmo É a gente ir acompanhando Pouco a pouco Devagarzinho aí O desenvolvimento Uma pena Que eu não tenho balança Na minha propriedade Mas eu vou trabalhar Pra me adquirir Pra poder acompanhar E saber se esse gado Tá ganhando O peso Diário O peso que eu preciso O peso que Eu almejo Então Pra mim tirar esse gado Pesado Rápido Eu tenho que colocar Comida no busto delas E aí Além do capim Eu vou ter que dar Uma suplementação aí De um médio consumo No mínimo Então Eu vou Repassar esse médio consumo Pessoas de bezerra Depois de uns 20 dias 15, 20 dias Eu volto Pra Pra o O mínimo ali Mas também não vou dar Tão pouco A ideia aqui é No mínimo Umas 300 gramas Por dia Uma bezerra dessa Comer Se ela consumir Isso por dia Depois de 6 meses Nesse Nesse rumo aí Aí eu quero chegar A uma raçãozinha Tipo pra 400 gramas 500 gramas E quando faltar Aí uns 3 meses Pra o abate Eu aumento A quantidade Aí eu quero ver Se eu consigo Distribuir aí De modo aparelho Entre 600 e 800 gramas Pra poder eu tirar Essas bezerras Com 12 arroba Ah vai ter um gasto Esse negócio Proteinado aí O cara gasta E tal É pessoal É um investimento Isso é uma realidade Eu vejo essas bezerras Aqui Uma bezerra muito boa Mas Pra poder eu ter Essas bezerras boas Eu precisei Adquirir um touro caro Eu precisei Adquirir um touro Com uma genética Diferente E tudo isso Faz A diferença Mas você pode Ter certeza Pra poder você Obter resultado No que você vai fazer Você tem que Botar a mão no bolso E investir Ter uma mercadoria De qualidade Ter um produto bom Pra poder você Oferecer Pra quem vai comprar Ou até mesmo Pra o mercado Porque aí você consegue Ganhar tempo Né Umas bezerras dessa Por exemplo Se você fosse Comprar elas no mercado Pronto De mim Você viesse Ah Júcio Eu quero comprar Essas bezerras de você Eu Falando sinceramente Creio que elas valem Entre Mil e duzentos e cinquenta Mil e trezentos reais Eu não daria Essas bezerras Por menos Por menos De mil e duzentos e cinquenta reais Ah é caro demais Você tá doido Eu compro uma bezerra aí Por mil reais É Essas bezerras aqui Se a gente pesar Elas dão uma média De sete arroba e meia Por aí Talvez aquela menorzinha ali Dê menos um pouco Né Mas você vê Que tem qualidade Tem caixa É umas bezerras Que tem estrutura Né Tem um Uma estrutura óssea Grande Bem distribuída Tem couro sobrando Então aonde tem isso Cabe carne Cabe peso Dá bom desenvolvimento Né Então Às vezes você acha Que é vantagem Você comprar um gadinho Barato E às vezes não é vantagem Esse gado vai Empatar o seu dinheiro O que é bom É diferente Não tem Então é isso aí Aí estão as bezerras Eu vou dar mais uma rodada Nelas ali Para poder a gente olhar E vou já soltar elas No pasto E soltar as mães dela Também E o pai das crianças Né É isso E aí vocês vão acompanhando Aí em outros vídeos Para poder A gente ver o desenvolvimento Desse Desse gado Né Aqui eu estou fazendo Exatamente Como eu disse Em outro vídeo Sobre Como você adquirir Um gado bom Engordar E esse gado Chegar ligeiro Eu vendi Aqueles bezerros machos E essas aqui Eu segurei Para poder fazer Essa experiência E se vocês assistirem O canal aí Aí vocês vão estar Acompanhando O desenvolvimento De um gado De quem não é Fazendeiro Eu não nasci E me criei Aqui Eu estou aqui Nessa propriedade Tem aí Entre Três anos Uns quatro anos Eu acredito E eu estou aprendendo Dia a dia Pessoal Eu aqui Eu não estou dando aula Não Rio Aqui nós estamos aprendendo Isso que eu estou falando Para vocês aí No vídeo Eu adquiri Essa experiência Com outras pessoas Que me disseram Como era Como não era Esses detalhes Me passaram E eu hoje Estou fazendo Mas não que já fiz E já obtive Esse resultado Não Eu estou fazendo A primeira vez É a primeira vez Que eu separo Um lote de bezerra Para me engordar De gado Meu mesmo Então elas estão aí E devagarinho A gente vai estar aí Nesse processo Trabalhando Cuidando Aplicando uma vitamina Um vermífio No tempo necessário Para poder a gente ver Se realmente Dá resultado Como o povo diz Não é isso Então é isso Quero dizer também Para você aí Do outro lado Que se inscreve No canal Não tem Bem aqui assim Por aqui assim Eu acho que é por aqui Ou então é ali Do outro lado Vai ter um negocinho Vem e meio Não tem Inscrever-se Aí você Tufo Clica lá Like o dedo Lá naquele botão Depois vai ter um sininho Do lado Você Tufo De novo Clica lá Para poder você Receber a notificação E também tem um tal De um joinha Deixa o joinha lá Se você gostou do vídeo Também deixa os comentários Aí Que devagarinho Nós vamos respondendo Conversando E aprendendo Rio A pecuária é isso aí É a gente dividir Conhecimento É a gente dividir O que a gente aprende Beleza E a ideia dos vídeos É que isso possa se espalhar E chegar o mais longe possível Porque Do mesmo jeito Que eu morava no Ceará Tinha uma atividade diferente E queria ver um conteúdo Como esse Que eu estou mostrando Eu creio que tem outras pessoas também Está certo? Então manda para seus amigos Diz Ei menino Tem um sarre Essa aí lá na roda Olha que cria um gado Tem um chapéu Redmantelado na cabeça E um ocrão Olha Agora eu estou é de ocro É menino Viu? Já para nós estarmos nessa pegada Real diferente ali Tem um caboclo ali Olhando para eu mesmo O bicho está só ali Dizendo esse bicho Eu acho que ele não tomou O remédio todo não É isso aí Minha galera diferente Bora 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 aqui Bora Bora Balança Boiada Arranca Tom Pai Manda Aí Elas aí Aí eu vou abrir a porteira aqui Soltar elas nessa mão baçona aí Rapaz Agora vocês vão ver uma carreira Viu menino Olha Se elas pegar passando aqui Talvez a câmera nem filme De tão ligeiro que elas vão passar Bora minhas bonecas Que o Senhor Deus Pai Criador Abençoe vocês Em todo desenvolvimento Olha lá Agora meu filho Eu digo uma coisa Eu digo que elas dentro dessa mão baçona aí Elas vão se divertir Olha lá Oh Deus de Israel Que Deus abençoe Aí ali tem uma cocheira Esse pasto aqui não tem água Eu coloquei uma manilha Aquelas manilhas de cimento Instalei a água E aí pra poder Ofertar água pra elas aqui Em outro vídeo aí tem Quando eu falo Sobre você ter um piquete Pra você desmamar suas bezerras Porque elas não vão dar trabalho As vacas vão ficar em outro pasto ali E aí eu vou mostrar o procedimento bem certinho Pra poder vocês acompanhar aí Tá certo? Porque se eu levar essas vacas Pra longe Pra outro lugar Elas vão ficar com saudade das filhas E as filhas com saudade delas E aí mano Aí é só trabalho Aí eu vou mostrar ali Como é que eu vou fazer Soltar elas E levar pra um pasto Onde elas vão ficar vizinhas Uma da outra Porém uma seiquinha de arame Com oito fios E um choquinho no meio de leve Que é pra poder deixar as espertinhas Ligadinhas Não tem? Mas é um choque É de impulso Tá? Não é aquele choque direto Como uma tomada não É um choque de impulso Que apenas dá um tranquinho No animal ali Ele vai ter medo E não vai insistir Não é um choque que judia É tanto não Que eu não gosto de judiar de animal não Eu trato aqui com esse gado Aqui dentro do curral Mas não tem negócio de estar com Com ferrão Com pau Com não Aqui é com umas bandeirinhas ali Tratando com carinho Às vezes eu passo até um cremonange Na mão Não tem? Pra poder ficar delicado Monange é o novo Olha Mas vamos embora Meu filho Bora Chega 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 Outra coisa também Importante Devagarzinho Com gado Para não sair Para não sair Atropelando Uma vaca Né Provado seja Adeus Bora Ó Né Fiz um remédio nessa bezerra Ela está com uma caganeirazinha Eu Ó Está vendo? Aí ó Eu estou aqui dentro do curral Ó Não tem negócio do gado vir me atropelar aqui não Vai Vai minha boneca Bora Bora minha gata Chega Chega Ó Tiazinha fica por outro Susana Alves Não tem? Olha ela ali Eita bicha É a diferente É a diferentona Ai Isso aqui é Geraldo Eu Se alguém aí do Ceará Conhece Um cabra chamado Geraldo Que trabalhava lá na Não é o nome daquela loja da Vossivag? Pau Brasil Hoje ele trabalha aparecendo nos caminhões Geraldo Na Nissan Geraldo de Luzia Se alguém do Cariri Conhece Geraldo de Luzia Que trabalha na Nissan É ele Cabeção Ó o tamanho da cabeça desse boi Aí eu botei O nome desse boi de Geraldo Porque a cabeça dele não é muito pequena Né Ei garotinho Vira pra cá Pro povo ver tu Ei Mostra só o coco Ó Ó o Geraldo É diferente Eu Já pai eu digo Se Geraldo visse esse boi Ele ia ficar feliz De ser parecido com ele Bora Eu 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 Bora Bora É nóis Tamo junto Minha galera É diferente Ê boi É cachorro Vai tiazinha Agora tiazinha aí Ela não anda Ela desfila Ó como ela é diferente Então ó Ó o andadinho dela O moigado Ó Ela é jeitosa Viu Vamos já largar elas pro pasto Ó pessoal É Vocês podem dizer Às vezes que o vídeo Fica longo Né E Assim Me desculpe Mas em cada detalhe Eu acho interessante Mostrar Como esse aqui Ó Eu acabei de abrir Essa porteira Tá vendo Tá aberta aí Né Sai pro curral Que eu vou soltar elas aqui Nesse pasto É Pra elas ficarem do lado Das bezerras aqui Desmamar Do lado Pra poder a saudade Não ser Tão grande Né Elas não querem fugir Aí se engancha no arame Tudo isso é problema Às vezes Tanto a vaca Quanto a bezerra Elas Peraí minha gata Ó Eu conversando Ela já queria ir sair Elas Até se engancham no arame Com saudade da mãe Ver uma vaca berrando longe E É Não mede distância não De vez em quando Foge de uma Porque meus amigos Me dizem aí Que mexem com gado Aí uma qualidade grande Eu mostro também Que é de você manejar o gado De trabalhar É ó A porteira tá aberta Eu conversando aqui Lógico A Ego tá aqui né Carolina é diferente Porém Elas ali dentro E eu já vi boiada Saindo de dentro do curral Que se o cara ficar no meio Ela atropela Não sei se Eu vi umas duas Três vezes Eu não sei se eles conseguem Dominar aquilo lá Mas eu acho que não Porque parece um É bruto Viu Então ó Super importante isso Esse manejo Esse cuidadinho aí Ó De não De não Né Não judiar e tal Aí vamos soltá-las devagarzinho Né Vamos lá minhas gatas Vamos Viu Tá pra perto das crianças lá Pra vocês não sentirem saudade Vão Vão Que Eu conversei muito com elas também É Vou botando elas no curral Boto nome nelas E eu converso Gritar eu não grito não Tipo Tem uns caras que lidam com gado É uma gritaeira E lá vai Não Eu vou conversando Botando nome nelas e tudo Mas É pra ir sempre conversando Elas vendo que tem alguém ali Que tá Né Direcionando ali É Uma ideia Mas é super importante Esse trabalho Esse dia a dia Né Com cuidado Hoje de manhã eu não fiz nada Acordei Peguei a ergo Botei a cela nela Fui buscar Botei o gado ali Separei Fiz um remédio num bezerro Uma coisa Noutra Esse É o trabalho Né E se houver a dedicação Com certeza Vai haver um Resultado Né E E eu mostro O dia a dia Porque eu acredito Que Tenha muitas pessoas Que até queiram Ter Essa atividade Né Então creio que seja De muita importância Aí ó Olha só Pra gente finalizar Olha a saudade Aí ó Olha a saudade Já é bem clara Não é ó As bezerras estão de um lado E as mães estão de outro Ali ó Berrando Né Tá chamando Ó Né Aí imagine aí Você A gente pegar essas bezerras Jogar em cima de um caminhão Levar Aí 10 20 30 40 Não sei Quilômetros Né Elas sofrendo Com saudade Quando soltar elas lá O que que vai acontecer Ah Elas vão ficar lá quietinhas Um capinzão grandão desse aí né Elas vão ficar lá comendo Quietinha Não pessoal A realidade é essa Ó Pra quem Trabalha Vive Já tem experiência aqui Sabe Mas eu mesmo não tinha Então talvez você aí do outro lado Ó É Tenha Esse foco Esse objetivo Aí tá né Ó Elas vão andar pra tudo que é lugar Com certeza As vacas Mas depois vão voltar aqui pro pé Isso fica em torno de 5 6 dias Aí depois já Calma Já fica tranquilo Aí ó O choque tá ali ó Ali o choque Não sei se dá pra ver Aquela bilotinha ali Ó Aí ó Tá vendo ali Aquele negocinho ali ó É do choque Aí ó Ó as bezerras Tudo doida pra voltar Elas vão ficar Uns dois dias Que não vão nem comer direito Ó Nem comer Ó Por isso que sente um pouco Sabe A desmama Tá vendo Mas aí eu já vou botar Proteinada ali É Num coxinha ali A hora que elas quiserem comer Elas vão comer né Mas ó Tá vendo a prova real Do desmame do gado Do cuidado Né Então vamos observando aí Se tiver algum acontecimento É Nesse Decorrer aí Que aconteça de passar Ou não passar Ou corrigir Eu vou tentar Tá mostrando aí Em vídeos né Se tiver Se for uma coisa Que tenha assim Que seja importante Pra o nosso aprendizado O meu E o De vocês aí Que eu acredito que É Muitas pessoas Como eu sonhava Com o sítio O gado Né Tá vivendo Essa é a minha realidade Espero que agrade Você Em Em ver né Esse conteúdo Tá E ó Elas lá As outras ali Tem um cafezinho aí Ó Esse cafezinho é do amigo meu Um senhorzinho A terra dele vem ali ó Dá uns pedacinhos Aí vem até aqui E ó Obrigado.